A cabeça acho que a gente tem que pensar no Barcelona, nosso próximo jogo, acho que nunca se deve pensar em outro a não ser o próximo e a gente se tiver a competitividade que vem tendo pode sacar um bom resultado, apesar de o Barcelona ser líder de uma grande equipe que a gente respeita muito, porém é um jogo importante e a gente tem ciência que pode fazer o melhor e conquistar alguma coisa lá. Não dá tanta importância a isso, estou dando mais importância ao que acontece dentro de campo, ao meu futebol, fisicamente já estou em alto nível para a competição. Eu quero muito jogar, porém como disse, não sou eu que decido e sempre vou fazer o meu melhor para estar jogando e a decisão cabe ao professor.